Olá, querido irmão, querida irmã. Seja muito bem-vindo ao canal Nossa Sagrada Família. Meu nome é Lívia Maria e vamos hoje juntos rezar o ofício da Imaculada Conceição. Convido vocês a compartilhar essa oração no grupo da família. Vamos juntos honrar a Virgem Mãe de Deus e Nossa Mãe. Iniciemos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus o salve, Virgem Filha de Deus Pai. Deus o salve, Virgem Mãe de Deus Filho. Deus o salve, Virgem Esposa do Espírito Santo. Deus o salve, Virgem Templo e Sacrário da Santíssima Trindade. Agora, lábios meus, dizei e anunciai os grandes louvores da Virgem Mãe de Deus. Sede em meu favor, Virgem Soberana, livrai-me do inimigo com vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho e ao Amor também, que é um só Deus em pessoas três. Agora e sempre e sem fim. Amém. Deus o salve, Virgem Senhora do Mundo, Rainha dos Céus e das Virgens Virgem. Estrela da Manhã, Deus o salve cheia, de graça divina, formosa e louça. Daí pressa, Senhora, em favor do mundo, pois vos reconhece como defensora. Deus vos nomeou desde a eternidade para a Mãe do Verbo com o qual criou. Terra, Mar e Céus, e vos escolheu quando Adão pecou por esposa de Deus. Deus a escolheu e já muito antes em seu tabernáculo morada lhe deu. Ouve, Mãe de Deus, minha oração. Toque em vosso peito os clamores meus. Oração Santa Maria, Rainha dos Céus, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do Mundo, que há nenhum pecador desamparais nem desprezais, ponde, Senhor, em mim os olhos de vossa piedade e alcançai-me de vosso amado Filho o perdão de todos os meus pecados, para que eu, que agora venero com devoção, vossa santa e imaculada conceição, mereça na outra vida alcançar o prêmio da bem-aventurança pelo merecimento de vosso benditíssimo Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor, que com o Pai e o Espírito Santo vive reina para sempre. Amém. Sede em meu favor, Virgem Soberana, livrai-me do inimigo com vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho e ao Amor também, que é um só Deus em pessoas três, agora e sempre e sem fim. Amém. Deus o salve mesa para Deus ornada, coluna sagrada de grande firmeza, casa dedicada a Deus sempre eterno, sempre preservada, Virgem do pecado. Antes que nascida, fostes Virgem Santa, no ventre ditoso de Ana concebida. Sois mãe criadora dos mortais viventes, sois dos santos porta dos anjos senhora, sois forte esquadrão contra o inimigo, estrela de Jacó, refúgio do cristão. A Virgem criou Deus no Espírito Santo e todas as suas obras com ela as ornou. Ouve, Mãe de Deus, minha oração. Toque em vosso peito os clamores meus. Oração Santa Maria, Rainha dos Céus, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do Mundo, que a nenhum pecador desamparais nem desprezais, ponde, Senhor, em mim os olhos de vossa piedade e alcançai-me de vosso amado Filho o perdão de todos os meus pecados. Para que eu, que agora venero com devoção, vossa santa e imaculada conceição, mereça na outra vida alcançar o prêmio da bem-aventurança, pelo merecimento de vosso benditíssimo Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor, que com o Pai e o Espírito Santo vive reina para sempre. Amém. Sede em meu favor, Virgem Soberana, livrai-me do inimigo com vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho e o Amor também, que é um só Deus em pessoas três. Agora e sempre e sem fim. Amém. Deus o salve-trono do grão Salomão, arca do conceito, velo de Gedeão, íris do céu clara, sarça da visão, favo de sanção, florescente vara, a qual escolheu para ser mãe sua, e de vós nasceu o Filho de Deus. Assim vos livrou da culpa original, de nenhum pecado há em vós sinal, vós que habitais lá nas alturas e tem de vós o trono entre as nuvens puras. Ouve, Mãe de Deus, minha oração, toque em vosso peito os clamores meus. Oração Santa Maria, Rainha dos Céus, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do Mundo, que há nenhum pecador desamparais nem desprezais, ponde, Senhor, em mim os olhos de vossa piedade e alcançai-me de vosso amado Filho o perdão de todos os meus pecados, para que eu, que agora venero com devoção, vossa santa e imaculada conceição, mereça na outra vida alcançar o prêmio da bem-aventurança, pelo merecimento de vosso benditíssimo Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor, que com o Pai e o Espírito Santo vive reina para sempre. Amém. Sede em meu favor, Virgem soberana, livrai-me do inimigo com vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho o amor também, que é um só Deus, em pessoas três, agora e sempre, e sem fim. Amém. Deus o salve, Virgem da Trindade e Templo, alegria dos anjos, da pureza exemplo, que alegrais os tristes com vossa clemência, oito de deleites, palma de paciência. Sois terra bendita e sacerdotal, sois da castidade símbolo real, cidade do Altíssimo Porto Oriental, sois a mesma graça virgem singular, qual lírio cheiroso entre espinhas duras, tal sois vossa senhora entre as criaturas. Ouve, Mãe de Deus, minha oração, toque em vosso peito os clamores meus. Oração Santa Maria, Rainha dos Céus, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do Mundo, que a nenhum pecador desamparais nem desprezais, ponde, Senhor, em mim os olhos de vossa piedade, e alcançai-me de vosso amado Filho o perdão de todos os meus pecados, para que eu, que agora venero com devoção, vossa santa e imaculada conceição, mereça na outra vida alcançar o prêmio da bem-aventurança, pelo merecimento de vosso benditíssimo Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor, que com o Pai e o Espírito Santo, vive reina para sempre. Amém. Seja em meu favor, Virgem soberana, livrai-me do inimigo com vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho e o Amor também, que é um só Deus, em pessoas três, agora e sempre, e sem fim. Amém. Deus o salve cidade, de torres guarnecida, de Davi com armas bem fortalecida, de suma caridade sempre abrasada, do dragão a força foi por vós prostrada. Ó mulher tão forte, ó invicta Judite, que vós alentastes o sumo Davi. Do Egito o curador, de Raquel nasceu, do mundo salvador, Maria no Lodeu. Toda é formosa minha companheira, nela não a mácula da culpa primeira. Ouve, Mãe de Deus, minha oração, toque em vosso peito os clamores meus. Oração Santa Maria, Rainha dos Céus, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do Mundo, que a nenhum pecador desamparais nem desprezais, ponde, Senhor, em mim os olhos de vossa piedade, e alcançai-me de vosso amado Filho o perdão de todos os meus pecados. Para que eu, que agora venero com devoção, vossa santa e imaculada conceição, mereça na outra vida alcançar o prêmio da bem-aventurança, pelo merecimento de vosso benditíssimo Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor, que com o Pai e o Espírito Santo, vive reina para sempre. Amém. Seja em meu favor, virgem soberana, livrai-me do inimigo com vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho o amor também, que é um só Deus, em pessoas três, agora e sempre, e sem fim. Amém. Deus o salve relógio, que andando atrasado, serviu de sinal ao Verbo encarnado, para que o homem suba as sumas alturas, desce Deus do céu para as criaturas. Com os raios claros do sol da justiça, resplandece a Virgem, dando ao sol cobiça. Sois lírio formoso, que cheiro respira, entre os espinhos da serpente a ira. Vós a quebrantais com vosso poder, os cegos errados vós alumiais. Fizestes nascer sol tão fecundo, e como com nuvens cobristes o mundo. Ouve, Mãe de Deus, minha oração. Toque em vosso peito os clamores meus. Oração Santa Maria, Rainha dos Céus, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do Mundo, que há nenhum pecador desamparais nem desprezais. Ponde, Senhor, em mim os olhos de vossa piedade, e alcançai-me de vosso amado Filho o perdão de todos os meus pecados. Para que eu, que agora venero com devoção, vossa santa e imaculada conceição, mereça na outra vida alcançar o prêmio da bem-aventurança, pelo merecimento de vosso benditíssimo Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor, que com o Pai e o Espírito Santo vive reina para sempre. Amém. Rogai a Deus vós, Virgem, nos converta, que a sua ira se aparte de nós. Sede em meu favor, Virgem soberana, livrai-me do inimigo com vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho o amor também, que é um só Deus, em pessoas três, agora e sempre, e sem fim. Amém. Deus o salve, Virgem, Mãe Imaculada, Rainha de Clemência, de Estrelas Coroada. Vós acima dos anjos, sois purificada, de Deus a mão direita, estáis de ouro ornada. Por vós, Mãe da Graça, mereçamos ver, a Deus nas alturas com todo o prazer. Pois sois a esperança dos pobres errantes, e segura o porto aos navegantes. Estrela do mar, e saúde certa, e porta que estáis para o céu aberta. É óleo derramado, virgem vosso nome, e os servos vossos, vos hão sempre amado. Ouve, Mãe de Deus, minha oração, toque em vosso peito, os clamores meus. Oração Santa Maria, Rainha dos Céus, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do Mundo, que a nenhum pecador desamparais nem desprezais, ponde, Senhor, em mim os olhos de vossa piedade, e alcançai-me de vosso amado Filho o perdão de todos os meus pecados. Para que eu, que agora venero com devoção, vossa santa e imaculada Conceição, mereça na outra vida alcançar o prêmio da bem-aventurança, pelo merecimento de vosso benditíssimo Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor, que com o Pai e o Espírito Santo vive reina para sempre. Amém. Humildes oferecemos a vós, Virgem Pia, estas orações para que em nossa guia vá de vós adiante e na agonia vós nos animéis, ó doce Maria. Amém. Estivemos reunidos e estaremos sempre em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Amém.